Vasa e Lhama são duas inteligências artificiais gigantes que estão prestes a sair para suas mãos. O Vasa é da Microsoft, onde você consegue estar criando avatários com suas fotos ou imagens. Já a Lhama 3, ela é como se fosse um chat de APT só de código aberto, ou seja, ela ainda além de ser gratuita, vai ter vários sites que vão utilizar a base da Lhama API e vai ter muita coisa legal aí de novidade no futuro. Eu sou o Igor Pereira e bem-vindo ao Mundo Artificial. Bem, esse aqui é o Vasa da Microsoft, você vai conseguir colocar qualquer tipo de foto nele e está fazendo ali expressões faciais. Vai dar para rotacionar a imagem em alguns graus também, para onde a pessoa está olhando. Olha só aqui alguns exemplos para vocês estarem vendo. Olha só que legal. Bem incrível. Olha esse aqui, tem a base de cabelo, que geralmente é o problema. Olha lá. Olha essa aqui. Então basicamente você vai poder colocar uma imagem aí, e aí ela vai seguir aqui, cara, várias expressões faciais de acordo com o seu rosto. Você tem esse controle ali na inteligência artificial, isso é muito incrível. Aqui tem um exemplo da onde você pode calibrar a afeição da pessoa. Olha só, vou mostrar aqui, ó. Ela falando em várias expressões diferentes, em vários ângulos diferentes. É a mesma foto, tá, pessoal? Isso aqui usa a mesma foto. Essa aqui também, ó. Olha só que legal. Ela olhando para alguns locais diferentes. Esse aqui também, ó. Um com um sorriso bem estranho aqui, mas o restante está bem legal e interessante, né? Só o sorriso ficou bem estranho aqui. E também você pode pôr várias imagens. Olha só. Essa aqui que é uma das melhores. Olha isso, que coisa incrível, tá? Então vai dar para fazer muita coisa, mas isso aqui é bem melhor do que essas que temos aqui, né? Atualmente, eu sempre falei para vocês que aquelas que tem são horríveis e são mal feitas, tá, pessoal? Essa aqui vai ser de verdade bem feita, tá? Aqui tem os outros exemplos, ó. De canção. Olha, ó. Olha, ó. Ó, o Dago, hoje eu vou pedir aqui, ó. Eu vou... Falando em outras línguas. Não vou pedir aqui, ó. Eu vou pedir aqui, ó. Eu vou pedir aqui com essa aqui, que é arte, cara. Olha essa aqui, pessoal, a animação, né? Então é isso. Esse é o Vaza. Tá? Ele vai estar disponível aí em breve para várias pessoas estarem testando e você vai poder colocar no seu próprio computador, tá? Só que você vai precisar, olha só, de uma placa de 4.090 para estar rodando isso aqui, gente. Então, além dela talvez ser código aberto, né? Tem aí a opção dela ser gratuita, certo? Isso aqui é uma placa que você precisa de vídeo. Por isso, vai existir sites. É uma maneira aí de negócio até, de você investir em um site que faça isso. Talvez o meu próprio site de inteligência artificial tenha isso. Porque geralmente os sites lá de fora ficam muito, com um valor muito diferente para nós, né? Que eles colocam 30 dólares lá, que é um valor acessível. Aqui não. Aqui fica 150 reais, geralmente. É igual o MidiOrden. MidiOrden é 30 dólares. E não reflete para o valor que tem que ser para a gente, né? Então, quem sabe eu invista, eu realmente invista nessa tecnologia. E uma das outras notícias é o Lhama 3, né? Para quem não sabe, o Marquis Hugenberg estava aqui no Brasil essa semana, só que foi meio apagado aí por conta do que o Elon Musk falou lá no Twitter, né? Que ele todo rebuliço na política. Então, ficou totalmente apagada a vinda dele aí no Brasil. Mas tem uma foto dele com uma capivara, né? Aqui no Brasil. E ele anunciou aí o Lhama 3, tá? O Lhama 3 tem a capacidade, não só ali, um pouco superior do chat EPT no seu lançamento, tá? Tá quase próximo aí do chat EPT 4, que a gente utiliza ali pagando. Mas em breve aí o chat EPT vai estar lançando o chat EPT 6, né? Então, ele vai ser bem mais poderoso. Mesmo assim, o Lhama 3, qual é o grande diferencial dele? Ele vai ser de código aberto também. Ou seja, você vai poder colocar no seu próprio computador e a API dele vai ser gratuita, tá? Ele vai ser código aberto. Ou seja, qualquer programador vai poder mexer nesse código. E aí, meu amigo, vai ter vários sites relacionados. Vai ter site juntando aquele vaso. Ou seja, é um modelo de negócio que não é tão assim complicado de entender. Caso você tenha dinheiro pra investir nesse tipo de negócio, vai ser bem legal. Mas pra nós usuários ou pessoas como você que seja só usuário, talvez eu entre nesse tipo de negócio, mas você que seja usuário aí, você vai se beneficiar porque você vai ter várias ferramentas diferentes a todo momento. E o Lhama 3, ele também consegue criar imagens, certo? Ele tá ali no nível um pouco abaixo ali do Dale. Do Dali, ali do Bing, do ChatGPT. E o diferencial dele também, que enquanto você escreve, vai aparecendo ali na tela a todo momento o que está sendo gerado. Então você vai mudando o prompt e ali ele já vai modificando, né? Dependendo do que você vai colocando ali, ele já vai colocando uma coisa nova, tá? E também, após você terminar ali a geração, você consegue criar uma animação com essa própria imagem, tá? É sensacional, é sensacional isso aqui. Acredito que esteja usando o Stable de Fusion. Talvez seja uma conexão com o Stable de Fusion nesse caso aqui. Talvez como o Lhama 3 vai ser código aberto, ele vai ter várias conexões aí com o Stable de Fusion. Você vai poder fazer várias coisas. Então, cara, vai ter muita coisa por conta desse Lhama 3 agora, que além de ser gratuito, não vai precisar de pagar a API do ChatGPT, vai ser mais acessível para ter mais sites, vai ter mais gente investindo nisso e vai ser um absurdo. E você, o que você achou? Qual a sua opinião? O que você quer ver aí mais sobre inteligência artificial? E quem ficar de fora disso, quem ficar fora desse conhecimento todo de inteligência artificial, não vai estar no mercado, mercado de trabalho futuro. Isso aí é certeza e absoluta, tá, pessoal? Então, por isso que eu disponibilizo várias informações aqui de graça no meu canal e também eu tenho o meu curso pago, caso você tenha interesse, tá? Eu resolvi estender mais um dia aí a nossa promoção aí de... Aproveita a promoção do nosso curso, que está R$1 por dia. Você não vai ficar procurando aí por aí várias informações perdidas. Nosso curso é direto, você tem o suporte e acesso vitalício, tá? Então, clica aí para você estar adquirindo o nosso curso. R$1 por dia está bem baratinho. Entre outras inteligências artificials que eu vou atualizar o nosso curso, tá? Pessoal, o nosso curso, ele está chegando ao fim aí das atualizações e eu vou só ficar mantendo as tradições básicas dele aí, tá, pessoal? Então, aproveita, senão vai estar mais caro depois. Olha o tanto de coisa que está chegando e você já sabe que eu já estou preparando algo novo, com certeza, para vocês, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e vejam esse vídeo aqui que está muito bom onde eu ensino mais sobre inteligência artificial. Tchau. Tchau.